Meus queridos, a paz do Senhor a todos, quantos tem motivo de sobra pra dar glória a Deus? Glória a Deus, olhe pra quem tá próximo de você e diga, cuidado com as raposinhas, viu? Tome o seu assento, por gentileza. Assentado mesmo como você está, vamos abrir livro de Cantares, capítulo de número 2, e nós vamos ler um único versículo, versículo de número 15, Enquanto nós vamos encontrando esse texto, eu quero bem rapidamente aqui glorificar a Deus pelo privilégio de poder desfrutar de um ambiente tão especial que nós estamos aqui essa manhã, que coisa maravilhosa, a minha gratidão a Deus por esse presente, né, de poder ter essa oportunidade tão especial, né, vai marcar aí o nosso ministério, porque há 10 anos atrás, né, eu usava essa rua aqui pra comprar droga numa boca que tem ali pra frente, né, mas hoje a gente tá aqui pra espalhar a vida pros irmãos, né, isso é maravilhoso. Então eu quero louvar a Deus, agradecer a Ele por essa oportunidade, a minha família, minha esposa que tá aqui, os meus filhos que tão em casa, a minha família também que tá acompanhando pela internet, os irmãos lá do centro de recuperação onde eu me recuperei, o Desafio Jovem Luz do Vale, e eu quero também agradecer, né, os meus pastores, pastor Daniel, pastora Marta, Deus abençoe vocês, tem nos dado toda a liberdade, né, quero saudar também aqui na pessoa do pastor Arnaldo, né, nossa convenção, Deus abençoe, né, pastor Juarez aqui do Comardvers, o pastor Gilmar, né, que nós trabalho junto com ele também na Uma Dergues, na pessoa deles, né, todos os nossos líderes, superintendentes, né, tantos aí que a gente se comunica diariamente, mas é especial, gente, poder ver tantos jovens aqui que ao longo dessa caminhada de ministério a gente viu voltando pra Jesus, né, pessoas que a gente teve o privilégio de anunciar a palavra e se decidiram por Jesus, isso realmente é um presente a gente poder estar aqui. Quero saudar também o Vinícius que tá lá atrás, tá com os meus livros lá também, né, o Vini foi um obreiro extremamente importante no meu ministério, né, quando eu vim do centro de recuperação, né, ninguém me conhecia, né, e aí eu meio que fiquei meio próximo dele e ele pegava pedaços do tempo que ele tinha pra pregar e dava pra mim pregar. E aí a gente começou, né, os dar os primeiros passos, Deus abençoe a sua vida, Vini, também o pastor Adelino, que nos pastoreou há algum tempo, né, e foi aqui que a gente foi treinado, né, e tem servido essa igreja, Deus abençoe vocês. Mas, queridos, vamos pra palavra de Deus, amém? Quantos precisam da palavra? Amém! Então vamos ao texto. Cantares capítulo 2, verso 15, quem encontrou, diga glória a Deus bem alto, por gentileza. Quem encontrou, diga glória a Deus bem alto, por gentileza. Amém! Diz assim o texto. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal as vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém, gente? Olhe pra cá, olhe pra mim. Esse texto que nós lemos, esse livro aqui de Cantares, nós conhecemos esse livro como um livro poético. Então existem expressões aqui nesse livro que são extremamente poéticas, né, e é óbvio que eu não vou falar sobre toda a simbologia do livro, e não há necessidade pra isso. Mas existe uma expressão aqui, que é a partir dessa expressão, que a gente vai pensar algumas coisas aqui essa manhã. E essa expressão é a expressão vinha. Repita bem alto, vinha. Vinha. Mais alto, vinha. Vinha. Essa expressão vinha, na verdade, ela revela uma relação. Uma relação. Qual é a relação que essa expressão vinha revela? A maneira com que Deus se relaciona conosco. Então nesse texto aqui, eu, você, nós, a igreja, nós somos a vinha. Então se nós somos a vinha, nesse texto aqui, Deus é o vinhateiro, o dono dessa vinha. Nós não estamos acostumados a esse tipo de linguagem. Por quê? Porque, por exemplo, se nós abrirmos a Bíblia no livro do Gênesis, lá nós somos a criatura. E Deus é o Criador. Se nós abrir já o Novo Testamento, Jesus nos trata como filhos. E Deus como Pai. Mas nesse livro aqui, por ter essa linguagem mais poética, nós somos a vinha. E Deus é o vinhateiro, o dono dessa vinha. Agora olhe pra mim aqui e pense comigo. John Stott diz que crer também é pensar. Então pense isso comigo. Todo mundo que planta uma vinha, você vai lá, planta uma vinha, qual é a expectativa que você tem ao plantar uma vinha. Irmão, só há uma expectativa em você plantando uma vinha. É que no seu tempo, essa vinha produza frutos. Então, o propósito da vinha é produzir o quê? Frutos. Então, vinha que não produz frutos não serve pra nada. Amém ou não amém? Deus nos fez pra que a gente produza pra glória do nome dele. Então, nós somos a vinha. Então, a expectativa que Deus tem em nós é que a gente produza frutos. Ponto. Só que olhe pra mim aqui, por gentileza. Se você plantar uma vinha e você não expor essa vinha, algum tipo de cuidado, algum tipo de zelo, algum tipo de manutenção, essa vinha não vai produzir. Ela pode até produzir, mas ela produz muito pouco. Então, toda vinha precisa estar exposta a algum tipo de cuidado. Existem muitos cuidados que você pode fazer com a vinha. Mas um deles a gente conhece muito bem. Que é aquele processo da poda. Que de tempo em tempo, a vinha precisa ser podada. Então, entenda uma coisa. Um dos grandes problemas da nossa geração é que nós não queremos ser corrigidos por ninguém. Ninguém parece que pode corrigir a gente. Mas entenda isso aqui, se entender da glória a Deus. Todas as vezes que você tiver exposto a algum tipo de correção, é porque Deus quer que você produza muito mais do que você está produzindo. É essa a ideia. Ok, ok. E nesse texto aqui, de Cantares capítulo 2, Deus vai fazer uma advertência muito clara a respeito da vinha. Vai dar uma orientação a respeito dela. E ele vai dizer assim, ó. Apanhem as raposas. Aí tem uma vírgula que está escrito assim. Raposinhas. Então, Deus está falando. De um mesmo problema. Apresentado de duas maneiras diferentes. Ele está falando de uma raposa grande. E está falando de uma raposa pequena. E quer ver uma coisa? Uma raposa grande. Quando ela entra no meio da vinha. Olha pra mim aqui. Quando ela entra no meio da vinha. A ação dela é perceptível. Todo mundo vê. Por quê? Do tamanho. Por causa da visibilidade. Então, a ação de uma raposa grande. Pai vê. Pastor vê. Tio vê. Primo vê. Professor vê. Colega vê. Todo mundo vê. Todo mundo vê. Que são perceptíveis de todo mundo. Não. Ele está falando de coisa que pai não vê. Que mãe não vê. Que pastor não vê. Que líder não vê. Que tio não vê. E isso ele vai chamar do quê? De raposinha. Por quê? Porque a raposinha, quando ela entra no meio da vinha. Ela se camufla no meio da vinha. E até dá aquela impressão assim. Não, mas é só uma raposinha. Não vai ter problema nenhum. Só que é aí que vem a grande questão. Quer ver uma coisa? Uma raposa grande. Quando ela entra no meio da vinha. O máximo que ela consegue fazer. É trazer sujeira pra vinha. É bater num galho. É correr de lá pra cá. Só que a raposinha pequena não. A raposinha pequena, quando ela entra no meio da vinha. Ela vai exatamente onde a vinha produz fruto. Qual é o propósito da vinha mesmo? Produzir o quê? Aonde a raposinha vai, nós? Só que a ação dela, gente. Não é uma ação de impacto na hora. A ação de uma raposinha pequena. Ela trabalha a longo prazo. Então ela vai roendo um pouco hoje. Rói um pouco amanhã. Rói daqui a um ano. E vai roendo até o momento. Que aquela raposinha tira com toda a possibilidade. Daquela vinha produzir frutos. Olhe pra mim aqui. Ninguém se desvia do dia pra noite. É um filmezinho hoje. É um funkzinho hoje. É um contatinho hoje. Mas eu tenho uma palavra de Deus pra você. Levante a sua mão, por gentileza. Acabou a temporada das raposas. Hoje nós vamos arrancar raposa grande, raposa pequena. Quem tá disposto a arrancar raposada do meio da vinha? Adore, adore, adore. E quer ver uma coisa, gente? O problema da nossa geração não é com raposa grande. Irmão, ninguém vai sair daqui e vai cometer uma besteira. Ninguém vai sair daqui e vai roubar um carro. Ninguém vai sair daqui e vai usar droga. Assim eu penso que não. O grande problema da nossa geração é com raposa pequena. São com coisas que a gente pensa assim. Não tem nada a ver. A gente nem dá importância pra isso. Pra coisas que ninguém vê. Coisas que ninguém tá sabendo. Tá entendendo? Então o grande problema da nossa geração são com raposinhas pequenas. Mas em nome de Jesus, Deus quer levantar uma geração pronta a arrancar a raposada do meio da vinha. E eu comecei a pensar quais são as raposinhas que estão destruindo com a nossa geração. Eu tenho quatro. Vocês querem ouvir? Digo amém, por gentileza. Eu vou contar até três e você vai dizer o nome da primeira. Você vai dizer bem alto. Sofismas. Um, dois, três. Mais alto. Um, dois, três. Olha pra mim aqui. A primeira raposinha. O apóstolo Paulo, ele mandou uma repreensão à igreja de Corinto. E sabe o que ele disse? Ele disse assim. Que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus pra aniquilar sofismas. Sabe o que é um sofisma? Olha pra mim aqui. Só aprendi com o pastor marciano. É uma mentira que tem uma aparência de verdade. Mas é mentira. Ou melhor, é uma mentira que é construída com argumentos verdadeiros. Mas que não revela toda a verdade. Então são coisas que tem a aparência da verdade, mas que não tem toda a verdade. Que tem fragmentos da verdade, mas que não revelam toda a verdade. E infelizmente, as raposinhas dos sofismas estão destruindo com a nossa geração. E quer ver um exemplo? Olhe pra mim aqui. Vai doer um pouco, mas vai nos abençoar. Vocês querem ouvir de um amém? Por gentileza. Quer ver? Um sofisma? Tá na boca de muita gente por aí. Hã? Pessoas que dizem assim, pastor Arnaldo. Hum, Deus quer só o teu coração. Já ouviu isso? Ou sou eu que escuto? Irmão, olhe pra mim aqui e diga sim ou não. Deus quer o seu coração, sim ou não? Mas Deus quer só o teu coração? Olhe pra mim aqui, vai doer, mas vai nos abençoar. Deus quer você, o jeito que você fala, o jeito que você se veste, com quem você anda, com quem você se relaciona, aonde você vai, os lugares que você pisa, aonde você toca. Olhe pra mim aqui. Ou você dá tudo pra Ele, ou você tá na mão dos demônios. Não existe parcialidade no Evangelho. Não tem. Ou a gente vive pra glória dEle, ou a gente vive pra glória dos demônios, gente. Não existe outra opção. Ou a gente faz alguma coisa pra Ele, ou nós estamos servindo aos demônios. Não existe outra opção. Por isso, irmão, que esse papinho, balada hoje, igreja mãe, não funciona. Por isso que, irmão, vida com Deus e sinuquinha toda hora, também não funciona. Tem alguém que tá disposto a arrancar toda a mentira da vida? Tem mais um aqui. Preciso compartilhar. Tem outro sofisma que ficou conhecido na pandemia. Tinha algum camarada com os discursos bons? É? Eles começaram um papinho assim. É, mas igreja não é prédio. Esse pessoal que não congrega fala mal de quem tá congregando. Irmão, olhe pra mim e diga que sim ou não. Igreja é maior que esse prédio? Agora, olhe pra mim e diga que sim ou que não. Mas você concorda que esse prédio já abrigou tantas experiências poderosas? Você consegue mensurar quantas pessoas foram curadas aqui dentro? Pastor Arnaldo, que faz parte da história desse... Quantos casamentos foram restaurados aqui? Quantas vezes, irmão, você entrou arrebentado lá dentro da sua congregação, destruído, com vontade de entregar tudo? Uma palavra restaurou você. Um abraço restaurou você. Então olhe pra mim aqui qual é o problema de nós valorizarmos essa estrutura? Qual é o problema? Por que a gente cai nesse papinho? Ah, religião. Igreja não é prédio. Ah, não sei o quê. Tá entendendo? Irmão, é óbvio que igreja é maior do que isso aqui. Se esse prédio cair, a igreja de Sapiranga continua. A igreja de Jesus continua. Só que a questão aqui, olhe pra mim aqui, é a comunhão que é gerada aqui dentro. Então, irmão, sabe o que eu tenho pedido pra minha geração? É que você volte a valorizar a igreja que você congrega. Volte a valorizar a estrutura que Deus te deu. Tá entendendo, gente? quanta coisa aquela congregação já viveu? Quanta coisa. Um irmão me pediu que você não tá nervoso de pregar em evento grande. Eu disse, irmão, evento grande e pequeno é a mesma coisa. Essa ideia de igreja grande e de igreja pequena tá na mente das pessoas. Porque o mesmo que pode acontecer aqui pode acontecer numa igreja que não tem violão, que não tem som, que não tem nada. Tá entendendo? A gente precisa tirar isso da cabeça, gente. Pelo amor de Deus, abre a sua mente pra que o tamanho do que é esse conceito de igreja. Então qual é o problema de nós trabalharmos pra esse lugar, disponibilizarmos os dons pro lugar que você congrega? Qual é o problema? O que que tem de religioso nisso? Qual é o problema? Tá entendendo, gente? Eu, particularmente, sou igrejeiro. Mas eu sou doente por igreja, a Mônica sabe. Por mim, eu tô todo dia na igreja. Sabe por quê? Porque há 10 anos eu faço. Eu entrei com o nariz sangrando de cocaína numa congregação da Vila Nova. Nossa, aqui, ó. Destruído, arrebertado, todo quebrado. A única coisa que tinha que me sobrar foi uma sacolinha de roupa e uma vida destruída pela cocaína. Mas lá atrás o irmão do pastor Adelino apontou e disse Deus vai restaurar esse rapaz e as lágrimas da mãe dele viraram lágrimas de alegria. Quem gosta de igreja levante a mão por gentileza. Você vai sair daqui e vai ser um instrumento na igreja que você congrega. Quem pode adorar a Deus aqui, gente? Glória. Glória. Então, irmão, nós não podemos tolerar esse tipo de mentira. Isso é mentira, mentira das piores. Nós somos o povo da verdade, nós somos o povo da palavra. Então, nós não podemos tolerar esse tipo de raposa que vai nos tirando da comunhão da igreja, que vai desvalorizando, a estrutura que nós temos. E aqui eu me preocupo demais com a nossa geração. Sabe por quê? Porque, irmão, é muito comum aqui, vocês comprarem produtos de pessoas conhecidas, vocês comprarem cursos de pessoas conhecidas, vocês seguirem, vocês elogiarem pessoas aí que estão estouradas na mídia. É muito comum a gente fazer isso e não há nada de errado nisso. Você valorizar e abençoar o ministério de pessoas que alimentam você. Só que eu me preocupo o seguinte, irmão, se você um dia cair, se você um dia tiver quebrado, irmão, Hernandes Dias Lopes não vai na tua casa te resgatar, Dave Leonardo não vai na sua casa te resgatar, Eliseu Rodrigues não vai na tua casa te resgatar, mas a irmã do ciclo de oração, o diácono da tua igreja, ele está pronto a te resgatar. Quem pode adorar a Deus aqui, gente? Quem ama a igreja aqui, gente? Entenderam a primeira raposinha? Diga amém, por favor. A segunda raposinha. Vocês precisam ter cuidado. Vou contar até três, vocês vão dizer bem alto. Minhas alianças. Um, dois, três. Mais alto. Um, dois, três. Olhe para quem está próximo de você e diga bem baixinho. Pare de andar com raposa. Amém ou não amém, gente? Amém ou não amém, gente? Preciso ganhar pelo menos para o café, eu não paguei. Irmão, se existe uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado, são as pessoas que comungam no nosso ambiente. São as pessoas que a gente se relaciona. Por quê? Porque elas conseguem enxertar muita coisa na gente. Tem muito do que você está vendo aqui, do jeito de eu pregar, o jeito que eu trato a minha esposa, o jeito que eu lido com a minha vida, que na verdade é a influência das pessoas que eu ando. Está entendendo? Tem um pouco de muita gente aqui que você está vendo. Então, nós somos o resultado das nossas relações. Então, se eu me relaciono com raposa, irmão, se foi, essa raposa vai destruir com a minha vinha. Se eu me relaciono com raposa, se eu caso com raposa, se eu namoro com raposa, se eu noivo com raposa, irmão, a minha vinha vai ser destruída, eu não vou gerar frutos. Está entendendo? Então, nós precisamos ter muito cuidado. Só que aqui, tem uma coisa que me incomoda demais a nossa geração. Eu estou falando o nosso, não estou falando a de vocês. Estou falando o nosso. Quer ver uma coisa? Nós não queremos ser cobrados em relação às nossas relações. Se você chegar num jovem e dizer assim, cuidado com o fulano. Só que ele vai dizer, tem nada a ver. Tem outra frase, os líderes superindentes vão concordar. É uma frase que diz assim, estou só conversando. É ou não é, gente? Ô, irmão, olha pra mim aqui, conversar é muita coisa, sim ou não? Então, me acompanha aqui. Todo mundo já leu o texto da queda, né? É, vai lá, maçã. Também, gente? Se não leu, nós vamos arrumar uma BD Kids, vamos botar todo mundo pra lá. Mas todo mundo já leu. Aonde começou a queda do homem? Aonde começou a nossa queda? Irmão, um diálogo simples, uma conversa simples, uma troca de ideias simples. E nós estamos até hoje batalhando com o pecado. Deus teve que mandar o filho dele por causa de uma conversinha. Aí você não vê problema nessa conversa? Aí você não vê problema nesse contato? Arranque essa raposa da tua vida! Tem muito jovem aqui, a minha linguagem é pra jovem. Hoje, essa manhã. Posso dar uma dica pra vocês? Amém? Se te chamar meia noite e meia no direct é a raposa, gente. Quer ver? Se entender da glória a Deus. Se é de Deus, vai se apresentar no meio de todo mundo. Vai mostrar quem é. Vai dar a cara. Tá entendendo? Se é de Deus, tá diante de todo mundo. Tá claro. Todo mundo tá vendo. Agora, irmão, quando eu venho com aquele papinho miúdo, ah, manda uma fotinha. Tô falando pros jovens, mas eu já vi obreiro velho cair nesse engano. É ou não é, pastor Arnaldo? Todo dia tem problema desses aí pra resolver. As raposinhas estão aí destruindo família, destruindo casamento. Mas em nome de Jesus, nós vamos se levantar aqui hoje e não tem espaço pra raposada. Quem pode levantar a mão e adorar a glória? Posso lhe afirmar uma coisa? Deus tem coisa boa pra você. Você quer a prova de que Deus faz milagre ainda, amém? É só olhar pra cara desses obreiros aqui, irmão. Olha as mulheres bonitas que Deus deu. Deus faz milagre. Irmão, Deus tem gente, tem companhia, tem coisa boa pra você. Irmão, se eu tô aqui hoje é porque a minha esposa me proporciona toda a estrutura pra mim poder fazer a obra de Deus, me levanta das minhas quedas, me retira dos meus desânimos, aguenta as minhas neuroses, tá entendendo? É esse tipo de gente que Deus quer colocar do teu lado, que vai impulsionar você, que vai acreditar em você. Quer ver uma coisa, gente? Há seis, sete anos atrás, eu me lembro, me lembro, Mônica, nós tínhamos aqui numa congregação bem pequena e a Mônica, o que ela me disse? Eu disse, hoje você tá pregando uma congregação pequena. Mas nunca esquece desses ambientes aqui. Porque um dia você vai estar pregando pra muita gente. Deus quer levantar e colocar pessoas com essa índole do teu lado, que conseguem ver você daqui a dez anos, daqui a quinze anos, daqui a vinte anos, quem pode adorar? Principalmente esses que estão aí com a pulseira, que tá tudo... Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Deus tem um casamento poderoso pra você, Deus tem relações poderosas pra você, Deus tem um ambiente relacional, poderoso pra você. Tem uns irmãos que quase pularam. É isso aí, vai dar, irmão. E pode ser hoje, hein? É. Pode ser hoje. É que nem o obreiro, aquele que tava incomodado. Não, esses jovens iam pros congressos só pra namorar. Irmão, você quer que eles namorem na balada? William, Timóteo vai vir pros congressos e Deus vai dar uma namorada dele no congresso. Os meus meninos, eles vão, ô, o teu, Cléber, vai vir... Irmão, esse é o ambiente que Deus tem coisas boas pra nós, agora. Entenderam isso? Diga um glória a Deus por gentileza. Qual é a primeira raposinha? Diga bem alto, sou. A segunda? Minhas alianças. Querem ouvir a terceira? Diga glória a Deus. No três, você diz bem alto, meus hábitos. Um, dois, três. Mais alto, um, dois, três. Olhe pra mim aqui, duas bases bíblicas. A primeira delas, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Amém? A fé vem pelo? Decora o que eu vou falar agora. Amém? Aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço define aquilo que eu faço. Vamos de novo? Aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço define aquilo que eu faço. Acompanha a linha, amém, gente? Se eu vejo um monte de porcaria, escuto um monte de porcaria, eu me transformo em uma? Se eu olho um monte de coisa imbecil, escuto um monte de coisa imbecil, eu me transformo em uma? Agora se eu olho aquilo que é santo, escuto aquilo que é santo, eu me transformo em? Só que agora, principalmente nesses três minutos, eu não quero que ninguém degore a Deus. Ninguém. Sabe por quê? Saiu uma estatística alguma, se não me engano, dois anos atrás, que comparava as buscas feitas no Google e comparava dois tipos de buscas. A primeira, Bíblia Sagrada. A segunda, X-Videos, Fixed Videos, um negócio assim. No Brasil inteiro, o conteúdo pornográfico passou a Bíblia Sagrada. E sabe qual foi o estado mais terrível e profano? Rio Grande do Sul. Tem uma epidemia silenciosa e ninguém está vendo. Tem um mal a ser combatido e não tem ninguém vendo. Mas eu não vou passar pano para esse tipo de profanação. Tem jovens doentes, tem adultos doentes, tem adolescentes doentes e tem até crianças doentes. E a igreja passando pano para esse tipo de coisa. Pastores passando pano para esse tipo de coisa. Fala em grego, fala em aramaico, mas não fala da pornografia do povo. Contrata pregador de fora, gasta dinheiro, mas não dá um seminário decente, uma literatura decente para tratar essa nossa geração. Eu não vou passar pano para esse tipo de coisa. Aí a nossa preocupação é essa, a nossa preocupação é estética. Se o camarada, ele não usa barba, usou o terninho, cantou no coral, para nós é o top dos top dos crentes. Aí tem uma epidemia silenciosa por baixo e ninguém está vendo. Mas se você veio debilitado pela pornografia aqui hoje, Deus tem poder para restaurar você. Levante uma das suas mãos em compromisso. Por favor, em compromisso. Nós precisamos ser a geração que trate essas feridas que foram geradas. Nós precisamos ser os líderes que curem esses jovens e restaurem eles para a glória do nome do Todo-Poderoso. Esse número precisa mudar. Está entendendo, gente? Então aquilo que eu vejo vai influenciando aquilo que eu faço. Aquilo que eu ouço vai influenciando aquilo que eu faço. Então, irmão, irmão, se você escuta um monte de musiquinha que o conteúdo é pornográfico, o conteúdo é nojento, o conteúdo é baixo, automaticamente isso vira uma cultura no seu coração. E você não abraça a sua música. Você abraça o jeito que anda, você abraça o jeito que se veste, você abraça as poses, você abraça as relações. olhe para quem está próximo de você e diga, tira a MC Pipoquinha do teu playlist. Não adianta, gente, está com a Bíblia aberta aqui e o iPhone cheio de MC Pipoquinha, MC Kevin, não sei o quê, precisa limpar toda essa sujeira para que Deus desça no nosso meio. Ora, amado, levanta a mão, levanta. Essa manhã, amanhã é de limpeza. Essa manhã, amanhã é de... Vocês querem ouvir a última raposinha? No 3, você diz bem alto, autossuficiência. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Mais alto, 1, 2, 3. Em João, capítulo de número 10, Jesus nos tratou, pastor Daniel, como ovelhas. Só que os irmãos que estudam aqui sabem que a ovelha... Há uma linha teológica que diz que a ovelha é meio burra, meio atrapalhada. Não sou eu que falei isso. Me atrapalhada, se bate e tal. Sabe por quê? Porque se você pegar uma ovelha e ela tiver fome e você largá-la por aí, irmão, ela vai comendo tudo que vem pela frente. É um parafuso. Vai comendo. Tá com fome? Ela só quer suprir a necessidade dela. Tá entendendo? Não separa o que é pasto verdejante, o que não é. Ó, vai comendo. E qual é o problema, irmão, quando você não classifica aquilo que você tá comendo? Uma hora você se estraga. E tem uma outra coisa. Se você largar uma ovelha sozinha, irmão, ela fica passiva de ser roubada por qualquer um. Então, o que que Deus deu pra ovelha? O que que toda ovelha precisa ter? E aonde a ovelha precisa estar no meio de um? Toda ovelha precisa estar sobre cuidado de alguém. E não pode estar desgarrada de nenhum rebanho. Aí você diz, ah, mas no rebanho eu me machuco. Mas o problema é que lá fora não tem proteção nenhuma. Sabe por quê? Porque às vezes a ferida aqui da igreja te protege, te blinda. Mas a ferida lá de fora te destrói. Tá entendendo? Essa é a grande questão. Então, qual é a grande questão aqui, gente? É nós termos a humildade de sabermos que nós não temos a, eu diria assim, os métodos pra tudo na vida da gente. E o que que acontece? Nós precisamos estar debaixo da orientação de alguém, do cuidado de alguém, da auditoria de alguém, da visão de alguém, dos conselhos de alguém. Tá entendendo? Só que o problema da nossa geração é que nós não queremos ser pastores. Tem gente aqui que nem sabe o nome do pastor. Ah, Deus, mas eu não me conectei com ele. Ok. Então procure anciões da sua igreja e fique debaixo da orientação deles. Procure pessoas que você tem certeza, que já tem experiência na vida, que já tem o peso da vida, que já sentiram as dores da vida e fica próximo dessa gente. Pedindo, será que eu vou pra cá? Será que eu vou pra lá? Irmãos, olhem pra mim aqui com toda humildade. se eu estou aqui hoje não é por minha força. Eu acredito eu estar aqui e ter a confiança desses pastores há tantas vezes que eu tive arrebentado e tive coragem de pedir socorro. Quantas vezes eu cheguei arrebentado por o meu pastor lá do centro de recuperação, destruído, ele com uma palavra me colocava de pé. Até hoje eu vou lá, às vezes eu tô nervoso em casa, a Mônica sabe que eu tenho que ir pra lá. Tá entendendo? Porque é uma proteção, é um cuidado. Então, irmão, eu tenho plena certeza que se não fossem as pessoas que Deus levantou, não uma apenas, vários pastores, amigos, queridos, que eu fui emprestando meu coração ao longo do tempo, eu tenho certeza que eu tava na cocaína ainda, tinha voltado pra cocaína, mas graças a Deus por pessoas que viram buracos e perigos na minha vida que eu não tava vendo. Tá entendendo? Você precisa, olhe pra mim aqui, você precisa criar na sua volta um campo de correção. que pessoas têm uma confiança de olhar pra você e dizer, não é assim que se anda, não é assim que se veste, não é assim que se fala, não é assim que se trata as pessoas, não é assim que se gasta dinheiro, não é assim que se lida com as suas relações, você precisa ter gente assim, porque senão, qualquer um te leva. Nós precisamos ser cuidados. Eu tenho um último conselho. Vocês querem ouvir? Diga uma glória a Deus, por favor. Se coloque de pé. A banda pode preparar isso. Fique aí. Olhe pra mim aqui. Se você entender, glória a Deus, você vai dar. Amém, gente? Quem é do interior aqui vai me compreender melhor, eu acho. Mas é o seguinte, toda raposa tem medo de fogo. Acho que eu vou ter que falar de novo. Aonde tem fogo, não tem espaço pra raposa grande. Não tem espaço pra raposa pequena. Aonde há ação do fogo do Espírito, as raposinhas tem que bater em retirada. Aonde o fogo de Deus toma, raposa tem que bater em retirada. E essa manhã é manhã dessa geração ser enfogueirada pelo Espírito de Deus. É manhã de fogo nesse lugar. Nós precisamos voltar a ser a geração do fogo. As nossas pregações, obreiros, líderes e pastores, precisam ser passadas pelo fogo. Se eu não me engano, foi John Wesley que disse, põe a fogo no teu sermão, ou se não, pega o seu sermão e coloca o seu sermão no fogo. As nossas canções precisam ser cheias de fogo. Porque, irmão, não adianta nos dar seminário de santidade, não adianta nos dar disciplado de santidade se você não tiver um contato com o Deus que é santo. Você nunca vai entender disso, senão você não tiver um contato com o Deus que é santo. Não adianta você trazer uma palestra motivacional, falando sobre bons hábitos, falando sobre disciplina, aí, irmão, você só vai tratar o corpo e algumas outras coisas. Não, você precisa tratar a alma, você precisa tratar a natureza e natureza pecaminosa só se trata com fogo. Não tem outro jeito. Nós precisamos ser a geração do fogo. Mateus, mão de cérebro, levante a sua mão. Deus te levantou pra tear fogo em algumas nações. Tem uns dois ou três meses que você tem uma inquietação no seu coração a respeito do seu chamado. Só que nessa manhã adiante dessa igreja, Deus diz eu te gerei pras nações. E enquanto nós estávamos cantando, Mateus Monticelli, eu vi você entrando num país muito difícil. Eu vi você e a sua esposa entrando numa nação quase que... Eu vi você sendo protegido, sendo guardado pelo Espírito de Deus. E nessa manhã Deus está te incendiando com um chamado missionário. Urabantok enarabá. Urabat enarabá. Antes de eu convidar a geração que quer ter a fogo no Vale dos Sinos, eu preciso convidar aqueles moços e moças que por algum motivo se distanciaram do ambiente de cuidado se afastaram da comunhão da igreja. Eu não quero saber por que você se afastou. Eu não vim pregar para o seu passado, eu vim pregar para o seu futuro. Então, eu quero saber aonde estão os jovens que se distanciaram da casa de Deus e que hoje querem voltar ao cuidado do vinhateiro, do sumo pastor e querem voltar ao cuidado das ovelhas, ao aprisco das ovelhas. você que está afastado da casa de Deus, levante a sua mão e deixa eu conhecer você. Aleluia! Você que se afastou da igreja e que nessa manhã você quer tomar um compromisso de voltar a servi-lo e no meio dos louvores Jesus já falou com você, só que você entende que agora é a hora de você tomar a decisão mais importante da sua vida. Aonde está o primeiro jovem que quer retornar aos caminhos do Senhor. Pode passar, minha filha. Já vai aplaudindo, já vai aplaudindo, já vai aplaudindo. Fica aqui na frente. Uma vida. Aonde está a segunda vida que quer retornar aos caminhos do Senhor. Pode ser lá na galeria, pode ser aqui embaixo, pode ser lá atrás, pode ser aqui do lado. Levante a sua mão por gentileza. Você entende que hoje é a manhã de você voltar aos caminhos do Senhor. Levante a sua mão, você que está afastado afastado do aprisco das ovelhas. E hoje, 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 você quer retornar. Levante a sua mão, deixa eu conhecer você. Aonde está a segunda vida? A segunda vida. Se tem alguém lá em cima, nos orienta. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Já pode aplaudir, já pode aplaudir, já pode aplaudir. Já pode aplaudir, já pode aplaudir. Aonde está a terceira vida que quer retornar aos caminhos do Senhor? Levante a sua mão, deixa eu conhecer você. Você que está afastado. Comece a orar, gente, pelo amor de Deus. Lá atrás, eu tô vendo uma mão lá. Pode vir, ajuda, ajuda alguém. Ajuda alguém, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Aonde está a quarta vida que quer retornar aos caminhos do Senhor? Levante a sua mão. Se você está próximo de alguém que está distanciado, diga pra essa pessoa, eu te ajudo a voltar. Vamos lá? Levante a sua mão. Aonde está? Aonde está? Aonde está? Aonde está a quarta vida? Aonde está a quarta vida? Eu quero ouvir vocês orando, por favor. Orem, orem. Isso, olha lá, mais uma, mais uma, mais uma. Aplauda, 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 aplauda. Aonde está a quinta vida? A quinta vida que quer retornar aos caminhos do Senhor? Que está afastado. Você que está aí do lado de alguém, diga, eu te ajudo, meu filho, eu te ajudo, minha filha. vamos retornar, vamos voltar. Levante a sua mão, deixa eu conhecer você. Me ajudem aí. Os nossos jovens, nossos obreiros, nos ajudem aí. Eu estou vendo umas meninas vindo ali, ó. Você, minha filha? Está chorando lá? aplauda, 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 Isso, vem lá em cima, pega pela mão, traz para cá. Tem gente vindo aqui, tem gente vindo no corredor, aplauda, 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 aplauda. Tem mais gente vindo aqui, isso, isso, sejam bem-vindos, aplauda, aplauda, meu Deus, gente. Venha, venha, você que está afastado, venha, 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 uma porta de salvação aberta, vamos botando essas cadeiras para trás, por gentileza, para dar espaço, tem mais umas moças vindo ali, venha, venha, isso, os obreiros ajudem, vamos botar para trás, porque depois nós vamos orar por batismo com o Espírito Santo, jovens que estão voltando, venha, identifiquem aí quem está vindo, ali eu tenho uma moça, que eu vi, ela vem vindo lá de cima, ô glória, ô glória, ô glória, tem mais gente vindo, levante a sua mão, você que está afastado e quer voltar hoje, quer voltar a servir hoje, levante a sua mão, por gentileza, levante a sua mão, por gentileza, temos mais alguém aqui, agora olhem para mim, você pode vir vindo, não tem problema, tem alguém que está me ouvindo aqui, que nunca foi crente, que nunca foi crente, me convidaram hoje, vi a convite de alguém, mas hoje, eu gostaria, de entregar a minha vida, Jesus Cristo de Nazaré, entregar todo o meu caminho a ele, e ter o meu nome escrito no livro da vida, levante a sua mão, você que nunca foi crente, e nessa manhã, quer aceitar a Jesus como salvador da sua história, deixa eu conhecer, tem alguém aqui? levante a sua mão, me ajudem aí, por gentileza, que eu não consigo ver todo mundo aqui, mas tem alguém que quer se decidir por Jesus aqui hoje? Tem alguém? Tem alguém? Estou vendo, alguém está apontando para alguém aqui, aonde? 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 Venha, venha, traz ela pela mão, ou ele, isso, traga, traga, vamos adorar a Deus, vamos, 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 tem mais alguém que quer se decidir por Jesus aqui essa manhã? Levante a sua mão, por gentileza, tem mais alguém aqui que está afastado e quer voltar? Levante a sua mão, por gentileza, agora aqui gente, eu quero convidar, você que quer fazer parte, de uma geração, enfogueirada pelo Espírito de Deus, você pode sair do seu lugar e vem pra cá, nem que a gente lote corredor, nem que a gente bote todas essas cadeiras pra trás, mas ajudem aí, obreiros, vamos empilhar, pode vir vindo, você que quer fazer parte de uma geração, enfogueirada pelo Espírito, e você não quer mais tolerar raposa, na sua vida, passe mais pra frente, passe, 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 gente, vamos botar as cadeiras pra trás, traz empilha aí, ajuda, 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 vamos servir como em diaconia, você não precisa ser diácono pra fazer, faça, isso, aleluia, passe mais pra frente gente, passe, 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 as primeiras fileiras, venham, tem mais gente vindo lá atrás, passe, 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 aperte o que você puder, orientem aí, obreiros, se os nossos líderes puderem descer, e nós precisamos orar por essa geração, um deles aqui pode ser batizado com o Espírito Santo, vários deles, mas pra isso nós precisamos de intercessores, então eu quero você que é líder, desça aqui, e nos ajuda na intercessão, coloque a mão no seu coração, se puder ir empilhando ainda a cadeira, empilhem aí os nossos diáconos, mas os jovens, aproximem o máximo que vocês puderem, o máximo que vocês puderem, o máximo que vocês puderem, nós vamos preparar um hino de fogo aqui, Josué, e nós vamos fazer um pacto aqui essa manhã, de sermos queimados pelo Espírito de Deus, coloque a mão no seu coração agora, enquanto Josué começar a cantar, Deus vai derramar da sua glória aqui neste lugar, vai ter jovens saltando na presença de Deus, vai ter gente marchando no poder, mas Deus há de trazer renovo, sobre nós aqui essa manhã, pode começar a cantar, e eu quero, pastores, eles não vão nos respeitar, se nós não abraçarmos eles, se nós não orarmos por eles, vamos descer a abençoar essa geração, muitos deles são órfãos dentro de casa, não adianta a gente falar de amor, se nós temos assim ó, um medinho até de tocar neles, que é isso, vamos ser uma liderança enfogueirada pelo Espírito, que é isso, vamos dividir minha adoração, Jesus Cristo é o meu coração, ho mesmo se não forçar, se você crê, diz mais um, diz mais um, Pai! Senhor, não vou dividir A minha coração é exclusivo O meu coração vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Quero ser fiel Olhem pra mim aqui Olhem pra mim aqui Eu quero saber Aonde estão os jovens Que ainda não são batizados com o Espírito Santo Vamos fazer uma logística aqui Vamos um pouquinho pra trás E eu quero bem aqui na frente Só jovens que querem receber o batismo com o Espírito Santo Você que quer, vem bem pra frente Já vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo Isso Você que já é batizado, só dá uns passinhos pra trás Isso Venha Jovens que querem ser batizados com o Espírito Santo Ocupem essa primeira Essa primeira leva aqui Venha, venha Você que quer receber o batismo Se estiver lá em cima, não tem problema Venha Você que já é batizado, só vai um pouquinho pra trás Um pouquinho pra trás pra nós Identificarmos os irmãos aqui que ainda não são batizados Oi Já tem jovem recebendo A gente nem começou a orar Já batizou um com o Espírito Santo Venha, venha Você quer receber o batismo Agora nós vamos combinar uma coisa aqui, gente Vocês crêem que Deus ainda batiza com o Espírito Santo? O nosso papel, né, pastor Arnaldo, é orar Quem batiza é o Espírito, não é o Dilson Não são os pastores Mas o nosso compromisso é acreditar nessa promessa Que é uma promessa que Deus nos deu Então, ó, vamos combinar um negócio? Os irmãos que já são batizados Quando a banda começar a cantar Vocês vão levantar as mãos em direção àqueles que ainda não são batizados E eu creio que enquanto Deus renova você Deus pode batizar esses jovens com o Espírito Santo Só que vamos combinar uma outra coisa Vocês que querem ser batizados Não quero vocês abraçados um no outro agora Pra nós podermos passar no meio de vocês orando Pra isso eu vou precisar dos obreiros Uma equipe de obreiros aqui orando Só que não é apenas obreiros homens Esposas de obreiros aqui Pra nos ajudar Se algum jovem começa a se renovar aí A gente vai oferecer toda a segurança necessária Então eu preciso de líderes agora Mas que queiram ir pro meio da batalha Isso que é uma batalha, gente Jogar videogame, fica em casa Que ambiente de guerra Né? Ambiente de guerra Pingue-ponguezinho, fica em casa Expo, fica em casa Que ambiente de batalha O Josué vai começar a cantar E você que já é batizado Levante as mãos em direção a esses jovens E eu quero líderes Muitos líderes Porque tem muita gente aqui E vocês que já são batizados Não precisa levantar a mão Fica aí clamando e pedindo Vai dando glória a Deus Vai dando aleluia Se der vontade de pular, pula E eu quero uma equipe aqui pra nos ajudar Pode começar a cantar Tu provês o fogo E eu o sacrifício sou Tu provês o Espírito Eu me abro Batize Espírito Batize Espírito Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, 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 pega Por a morte E aí E aí Agora acaba Batiza 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 Batizou aqui Batizou aqui Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Batiza 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 Vem lá Amado O Imba Pega, pega, pega Pega, pega Batiza 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 Esse Esse As pessoas Batiza Batiza Isso, pega, pega Olha aqui Mais um, mais um, mais um, mais um Abaixo, abaixo Batiza, batiza, batiza Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Pega, 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 pega Batiza, batiza Vem mais uma vez Pegou mais uma Declara mais alto pra quem? Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Pega, 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 pega Pega, pega, pega Cadeias quebrar Cadeias quebrar Mais um, mais um, abodeira, abodeira Abodeira o nome de Jesus Abodeira o nome de Jesus Mais uma vez Batiza, Espírito Batiza, Espírito Batiza, Espírito Batiza, Espírito Batiza, batiza Batiza, batiza Batiza Isso, Deus está te enchendo aqui essa manhã Deus está te enchendo aqui essa manhã Vem mais uma vez Vem mais uma vez Vem mais uma vez Vem mais uma vez Desabote, abote Seja cheia Seja cheia Do Espírito Santo Batiza, Espírito Batiza, Espírito Batiza, Espírito Batiza, Espírito Batiza, Espírito Que tudo é, poderão do Senhor que é, nome de Jesus. Poderão do Senhor que é, nome de Jesus. Estão batizando aqui essa manhã. Jesus está batizando aqui essa manhã. Tantos foram os jovens, que foram batizados com o Espírito Santo. Mas Deus me disse, que vai derramar uma glória sobre nós agora. Nós somos a vinha de Deus. E não tem espaço para raposa no meio dessa vinha. Deus há de levantar uma geração curada e restaurada. Vou encerrar o que eu tenho aqui. Tem um profeta na Bíblia, Vinícius. Que o nome dele é Elias. E ele foi conhecido como profeta do fogo. E houve uma ocasião na vida de Elias. Que se o fogo não guardasse ele. Provavelmente ele seria fulminado. Ele precisava orar para que Deus mandasse fogo à terra. Só que quando Elias. Pastor Daniel. Ele olhou para o altar. Ele percebeu que o altar estava desarrumado. Quebrado. E ele pensou assim. Antes de eu orar para que desça fogo. Eu preciso consertar esse altar. Tudo isso aqui. Toda essa experiência. É nula. Se não houver confissão de pecado. Se tem uma coisa que nós estamos negligenciando como geração. É a prática da confissão. Então agora. Nós vamos encerrar. Confessando. Não para mim. Mas a Deus os nossos pecados. Todos nós aqui. Do mais crente ao menos crente. Nós sabemos. Aonde as raposinhas gostam de entrar na vida da gente. As nossas áreas de fraqueza. Então agora eu quero que você feche os seus olhos. Agora sem música. Sem fundo. Sem nada. Porque a nossa geração é muito emotiva. Se tocar uma música que a gente gosta. A gente já se desmancha. Então para terminar com qualquer tipo de emocionalismo. Todos nós aqui. Se você quiser ficar de joelho. Fique. Eu vou ficar de joelho. Você vai colocar a mão no coração. Eu vou dar dois minutos. Para nós confessarmos os nossos pecados. Consertarmos esse altar. Porque não adianta esquecer do pecado. Esquecimento não trata pecado. Confissão que trata pecado. Então esse é o momento. De nós colocarmos diante dele. E dissermos. Deus restaura esse altar. O meu altar precisa ser restaurado. Dois minutos para você. Feche os seus olhos. Se quiser fazer ajoelhar. Se ajoelhe. Fale dos seus vícios. Fale dessas conversas que ninguém mais sabe. Fale o porquê da senha nesse teu celular. Fale do porquê existem coisas que você esconde tanto. Fale desse vício que você está lutando e não consegue vencer. Fale dessas práticas que você cometeu ainda essa semana. Mas não saia daqui mais um dia. Sem saber se você toca no pão da ceia ou se não toca. Se você canta no coral, deixa de cantar. Chega de você ouvir as mesmas vozes de acusação. Colocando na cara de você o seu pecado e a sua prática. Essa é uma manhã de conserto e restauração. Nós não queremos ser apenas uma geração emocionada que pula e que roda. Mas nós queremos ser uma geração tratada e perdoada pelo Espírito de Deus. Se você tem coragem de confessar os seus pecados. O sangue de Jesus te livra de todo pecado. Se você tem coragem de colocar diante de Deus agora. Esse vício que te aprisiona. Te prepara para ser liberto aqui essa manhã. Se você tem coragem de colocar para fora toda a sujeira, toda a podridão. Deus é poderoso para limpar você pela palavra aqui essa manhã. Deus vai começar a renovar de verdade agora. Sem música, sem nada. Deus me disse que vai levantar muitos jovens com línguas estranhas. e mandei 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 Porque eu sou Deus Eu ando no meio do meu povo Adore, adore Porque é uma voz de Deus no meio dessa casa Mas a igreja Mas a igreja Será arrebatada No vista de olhos Acontecerá Vem, 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 vem